Olá, bem-vindos mais uma vez ao SaborIntenso. Hoje vou fazer o bolo de chila com nozes. Para fazer este bolo, vou usar os seguintes ingredientes. 2 chávenas de chá de doce de chila. 150g de nozes picadas. 8 gemas. 3 ovos. 150g de açúcar. 100g de farinha. 1 clara. 150g de açúcar em pó. Limão. Margarina para untar. Papel vegetal para forrar. Unta-se uma forma com margarina. Forra-se com papel vegetal. E unta-se novamente. Numa tigela, junta-se as gemas, os ovos e o açúcar. Bate-se até ficar um creme fofo. Junta-se o doce de chila. As nozes. E a farinha. Envolve-se bem, sem bater. Coloca-se o preparado na forma. Coloca-se o preparado na forma. Leve-se a cozer no forno, nos 150ºC, durante uma hora. Depois de cozido, desenforma-se para um prato. Coloca-se a cozer no forno. Numa tigela, bate-se uma clara e aos poucos junta-se o açúcar em pó. Por fim, vai-se juntando gotas de limão, até ficar um creme liso e brilhante. E barra-se o bolo com a cobertura. Esta cobertura é opcional. O bolo já fica muito bom sem ela. Espero que gostem desta receita. Bom apetite e boas festas! Tchau, tchau!